Olha, acabo de receber um chamado e me dá a imagem do helicóptero 747, é um fogo pegando na mata próximo a essas residências. Meu Deus do céu, os moradores estão usando água e jogando ali dos baldes para tentar apagar o fogo que chega perto dessas casas. O fogo vai subindo a ribanceira ali, o morro, e vai tomando conta dessa área. Eles já desceram, tentaram combater o incêndio na parte de baixo, o incêndio foi subindo, eles tiveram que subir juntos, olha só, aí continuam jogando água. Os moradores estão combatendo o incêndio, região metropolitana de São Paulo. A preocupação é enorme, porque as chamas, elas chegam alto ali e vão consumindo toda essa parte de vegetação. Toda aquela outra parte também já foi consumida, é o tempo seco, né, que acaba causando alguns incêndios. Nós mostramos um na Serra da Cantareira, na região do Parque Estadual da Cantareira, e agora estamos mostrando esse em Mauá, que chama atenção pelas labaredas fortes. Nosso helicóptero está ao vivo, a preocupação muito grande de quem mora aí, está pertinho dessas residências, Gardinali. É preocupante, mas uma área de mata consumida pelas chamas, esses moradores estão em cima de uma laje, eles estão pegando água das caixas d'água. Você está vendo as caixas d'água que estão ali em cima? Eles usam os baldes justamente para pegar a água da caixa d'água e tentar de alguma forma conter o avanço das chamas nessa área de ribanceiro, uma área de mata, porque o fogo está subindo e pode atingir as casas onde eles moram, né, por isso o desespero, a preocupação desses moradores aí de conter o avanço dessas chamas em mais um dia extremamente quente, com a umidade relativa do ar baixa, tempo seco e mais uma queimada que nós registramos, como você disse, depois daquela da Serra da Cantareira, agora essa na região metropolitana de São Paulo. E lá na Serra da Cantareira continua pegando fogo, em vários pontos lá em Perus, por exemplo, continua pegando fogo, ou seja, nós temos uma temperatura hoje máxima de 29, mas com a umidade relativa do ar baixa, isso prejudica não só a saúde, mas também o meio ambiente, as regiões de mata, e aí é uma delas, e o fogo está consumindo boa parte dessa região, as casas, quem mora aqui, aliás, pode colocar o nosso WhatsApp, que as pessoas que estão assistindo a gente ali em Mauá, tem imagem, eu vi o pessoal fazendo imagem, pode mandar pra gente, por favor, pra gente acompanhar, fique à vontade, é 1199-717-7777, pra gente acompanhar também e mostrar aqui o flagrante de quem vive em áreas que podem sofrer com incêndios, né, aí você tem várias antenas que são colocadas ali, porque é uma região alta, Gardina, é uma região alta, então são antenas de transmissão, antenas ali de sinais, de telefones, de telefonia, de internet, e você tem também, olha só como é que está o céu, hein, olha como é que está o céu e como é que está se espalhando esse incêndio aí nessa região. É uma fumaça que se espalha com muita rapidez e uma área, uma área extensa de mata que acaba sendo devastada pelas chamas. O detalhe, na imagem da esquerda do vídeo, mostra já uma grande extensão que já foi queimada, né, você vê uma área extensa que já foi queimada, só que ainda tem mato a ser queimado na parte de cima, coladinho com as residências. Você veja ali a quantidade, tem pelo menos 10 moradores ali em cima daquela laje, eles estão com os baldes jogando água na chama. Olha lá, chamas altas ali, hein, nessa parte. O acesso para os bombeiros ali é difícil, né, difícil o acesso para os bombeiros, é aí as labaredas mais intensas, mais altas. Então a preocupação desses moradores de que o fogo possa atingir as residências deles, né. Então mais uma situação aí de fogo em área de mata. E você perceba que boa parte das plantas ali estão secas, e essas plantas secas, elas têm, parece que tem um combustível ali, elas pegam o fogo muito mais rápido. Isso é mais fácil de espalhar, né. Muito mais rápido e com labaredas altíssimas. Olha aí, aí o que eu estou falando. É impressionante, chama atenção e a preocupação, hein. São muitas casas que estão ali, que estão em risco por conta desse incêndio aí em Mauá, nessa região, região metropolitana de São Paulo. E a gente está acompanhando, é mais um ponto, foco de incêndio em São Paulo por conta do tempo seco, a falta de chuvas, tudo isso acaba causando, e também a ação do homem em alguns casos, né. A ação do homem e causa incêndios em São Paulo. É, nós já mostramos situações, né, de incêndios criminosos, mas nesses casos que nós estamos mostrando hoje, William, ao que tudo indica, realmente a causa seria aí a baixa umidade relativa do ar, o tempo seco, né. Aí existe esse fenômeno da combustão espontânea que pode provocar esse tipo de incêndio. Naquele incêndio da Serra da Cantareira chamava a atenção um verdadeiro cinturão de fogo. E nesse que nós estamos mostrando agora de Mauá, região metropolitana de São Paulo, existe uma concentração do fogo em uma área de mata, só que esse fogo está subindo em direção a essas residências, principalmente onde estão concentrados esses moradores em cima da laje. Aí é a região de Mauá, né, uma região onde tem um bairro bastante populoso, e o bairro termina exatamente aí, nessas casas. Daí pra lá é mata, e a mata está sendo consumida. O fogo está chegando perto das residências, aliás, já chegou perto de outras residências ali, que estão nessa ponta, em cima do morro. E eles conseguiram apagar, mas olha só as chamas, as labaredas. Quando eu digo que as folhas secas, que acabam sendo combustível, né, e acabam causando fogo maior ainda, é uma coisa impressionante. É impressionante. São vários fogos, hein? Já entramos em contato com o Corpo de Bombeiros, através aqui das nossas equipes. Também já sabemos que o Corpo de Bombeiros foi acionado lá por moradores daquela região, mas até agora o Corpo de Bombeiros não conseguiu chegar, hein? Olha só, fazendo uma aproximação de outro ponto, não dá pra enxergar nada. Um palmo à frente do nariz por conta dessa fumaça aí. E o acesso também é complicado, porque é uma região de morro. Então, o pico lá do morro, pra subir, é complicado, demora bastante tempo. O Corpo de Bombeiros já foi acionado, mas não chegou ainda, Cadir. Essas torres, né, que nós observamos ao lado, esses painéis, são painéis pra transmissão de dados de 5G, né, ou seja, dados de internet, de telefonia. E há uma preocupação também que o fogo possa chegar até essas torres, onde há concentração de energia elétrica. Quando você falou do cinturão lá na Serra da Cantareira, aí também não é diferente. Você tem vários focos, se abrir a imagem, pedir pro nosso telegrafista, comandante, que tá posicionado, é pra abrir, não pra fechar, só pra abrir pra gente mostrar os pontos. Olha lá, 1, 2, 3, 4, são vários pontos. É, vários focos, hein? Vários focos que tem ali, vai ser difícil conseguir apagar, até porque você não tem previsão de chuva hoje. E tem até foco perto das torres lá também, né, além de ter foco aqui perto dessas residências, aqui a preocupação da população aí, ó. Esse ponto que também tá sendo consumido aí pelo fogo que afeta essa região, que é a região das torres ali em Mauá, em região metropolitana de São Paulo. A gente tá acompanhando todos os detalhes, o fogo em vários pontos de São Paulo, por conta do tempo seco, umidade relativa do ar baixa, tem que se hidratar, tome bastante água, e a gente vai trazendo mais detalhes no fogo que toma conta dessa região e preocupa, porque os moradores estão ali combatendo o incêndio com balde e com água, pra que o fogo não chegue a essas residências, né? É, com a água das caixas d'água, quer dizer, não é grande a quantidade de água, né, que eles podem utilizar. Eu tô vendo uma estradinha de terra ali, que inclusive dá acesso a esse local onde tem as torres, tem ali essas cabines de transmissão, talvez acesso esse que possa ser utilizado pelo corpo de bombeiros, mas imagino que eles terão que usar uma aeronave aí, um helicóptero, né? Pode ser, pode ser necessário, né? Para poder eliminar esses focos aí.